Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite pra você aí em casa. Hoje foi um dia de recordes. Tivemos a madrugada mais gelada do ano até agora em Campinas e em Piracicaba, com mínimas de 13 e 12 graus, respectivamente. E à tarde, né, Marcela, os termômetros não subiram muito aqui em Campinas. Máxima de 24 graus apenas. Em Piracicaba esquentou um pouquinho mais, máxima de 27 por lá. Mas amanhã vai fazer frio ainda em várias cidades aqui da nossa região. Trouxe até uma arte mostrando as mais geladas neste domingo de Páscoa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra, lá ou está lá, se prepara, o look da Páscoa vai ter que ser encapotado. E não vai ser frio em todas as cidades aqui da região, não? Em algumas o tempo fica mais firme? Sim, em algumas já começam a esquentar mais à tarde, porque aquela massa de ar polar começa a perder força a partir de amanhã. No nosso mapa de satélite aqui, não há nenhuma área de instabilidade, então o tempo continua firme neste domingo. A atenção é que o índice de radiação ultravioleta está muito alto em todo o estado, então use o protetor solar, você que for ficar ao ar livre. Aquela coisa, né, a gente vê um tempo mais fresquinho, o sol quer aproveitar para se esquentar, mas tem que ficar ligado na radiação, né? Exatamente, acha que não queima, mas o sol queima sim, pessoal. E olha só, trouxe um panorama aqui, outras cidades, porque amanhã continua gelada, a tarde só que esquenta um pouco mais. E as manhãs continuam geladas a semana que vem inteira, Mara. Ah, continua nessa toada aqui. Exatamente, a tendência é que a semana que vem seja assim, bem típica de outono mesmo, com manhãs geladas, e aí a tarde vai esquentando mais gradativamente, então, em Campinas, mínimas de 13, 14 graus até sexta-feira, pelo menos. Em Piracicaba, olha, a gente vê que realmente as máximas vão aumentando gradativamente.